Presta atenção nessa notícia, olha só, o INSS surpreende os aposentados agora com um pagamento extra que é melhor do que seria, por exemplo, o 14º salário do salário mínimo. Eu já gravei um vídeo falando que vai ter um 13º novo pago em novembro para um grupo de aposentados, depois que terminar esse vídeo, dá uma vasculhada aqui no nosso canal, mas agora recebi de vários internautas aqui que mandaram perguntas e me perguntando sobre essa proposta de pagamento, nova proposta de pagamento para os aposentados ainda nesse ano de 2024. Eu fui conferir e estou trazendo a informação para você. Por isso que é importante sempre mandar nos comentários as suas dúvidas e também sugerir temas e novos vídeos, ou então de repente você está recebendo alguma notícia e não sabe se é verdade, se é mentira, manda aqui que eu vou vasculhar, vou conferir e vou gravar um vídeo com toda a verdade e está aqui a notícia. Olha só, o INSS surpreende com pagamento extra, melhor que o 14º salário. E é verdade, tá, gente? É uma notícia que foi dada pela Justiça, pelo Conselho Federal de Justiça. Vou trazer as informações para você. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos que vamos. Olha só, o Conselho da Justiça Federal divulgou recentemente que liberou aos tribunais regionais federais, que são os famosos TRFs, a quantia de R$ 3,041,548,411,99, para ser bem exato aqui para você, para o pagamento das requisições de pequeno valor, que são as famosas RPVs atuadas em julho de 2024. Essa verba contempla um total de 200.636 processos e vai beneficiar mais de 250 mil aposentados brasileiros. Então, gente, é um dinheiro extra para mais de 250 mil aposentados brasileiros. Vamos seguir na notícia aqui para você entender, se você tem direito, que notícia que é essa? Vamos lá. Desse total, gente, mais de 2,5 milhões são destinados a questões previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. Então, se você entrou na Justiça contra o INSS para pedir revisão na sua aposentadoria, algum tipo de auxílio-doença, pensão e outros benefícios, você pode ter sido contemplado e vai receber o dinheiro devido aí na sua conta e eu vou te explicar direitinho como faz para receber. Esses valores vão beneficiar mais de 167 mil pessoas envolvidas em 128 mil processos. Segundo o Conselho da Justiça Federal, os depósitos serão realizados conforme os cronogramas específicos de cada um dos TRFs. Informações sobre a data exata da liberação para a SAC podem ser encontradas no Tribunal Regional Federal responsável pela sua área. Por exemplo, eu moro em Minas Gerais. Você pode jogar no Google TRF Minas Gerais, TRF Goiás, TRF Amazonas, TRF Mato Grosso, enfim, no Google vai te mostrar qual é o TRF que atua na sua região, depois você pode entrar em contato com o TRF, você pode entrar no site do TRF, colocar o número do seu processo e ter acesso à data de pagamento, etc. Mas como na maioria dos casos, você que entrou na Justiça para pedir uma revisão de pensão ou de qualquer tipo de benefício ou aposentadoria, você entrou através de um advogado, você pode perguntar ao seu advogado, lembrá-lo, falar que você assistiu aqui no INSS Passo a Passo que saiu bolada para você aposentado, que está em algum caso na Justiça contra o INSS e aí ele vai consultar para você o valor, vai consultar para você tudo certinho. Olha só, a distribuição dessas requisições de pequeno valor na primeira região da Justiça Federal. Por exemplo, gente, olha só, o TRF da primeira região, que tem sede em Brasília e abrange os estados de Goiás, Mato Grosso e Bahia, recebeu quase um milhão de reais. desses mais de 850 mil são destinados a matérias previdenciárias e assistenciais. E aí é o seguinte, são mais de 55 mil beneficiários somente que são atuados, que estão na área de cobertura do TRF da primeira região. Cada um dos TRFs também recebeu seus montantes para os pagamentos. E aí, gente, o TRF da segunda região recebeu mais de 240 mil, que vai beneficiar mais de 12 mil pessoas. O TRF da terceira região recebeu mais de 298 mil, que vai beneficiar mais de 12 mil pessoas. E eu não vou dar o detalhe de cada TRF aqui, que não é interessante para você. O interessante é você descobrir qual o TRF da sua região, entrar em contato, entrar no site ou bater um gancho aí, ou mandar um WhatsApp para o seu advogado e falar com ele para ele entrar aí no sistema para ele saber se você tem direito a essa bolada. O que são, gente, essas requisições de pequeno valor? Você pode estar se perguntando o que exatamente são essas requisições de pequeno valor. As requisições de pequeno valor, ou as RPVs, são requisições de pequenas quantias que a União, autarquias ou fundações públicas federais devem pagar aos seus cidadãos. Geralmente, elas são resultantes de decisões judiciais transitadas em julgado. Ou seja, já foi decidido que você ganhou essa decisão. Ou essa ação, na verdade. São denominadas de pequeno valor quando os valores estão dentro de um limite estabelecido por lei. Geralmente, são 60 salários mínimos para ser considerado pequeno valor, que de pequeno não tem nada. As RPVs são uma alternativa para dívidas de menor valor comparada aos precatórios que são usados para débitos maiores, ou seja, acima dos 60 salários mínimos. Devido ao caráter mais simplificado, seu recebimento costuma ser mais rápido e menos burocrático para os beneficiários. Aí várias pessoas me perguntam como verificar o pagamento da sua RPV. Ainda tem dúvidas sobre como verificar? Calma. Acesse, como eu disse, o site do Tribunal Regional Federal responsável pelo seu estado. Esses portais possuem uma seção específica para a consulta das RPVs, onde você pode entrar com as suas informações detalhadas sobre o seu processo. E aí você vai ter ali as previsões de pagamento, quando você pode fazer o saque, quando vai ser depositado ou, de repente, também... De repente, não, né? E também o valor que está disponibilizado para você. Para realizar a consulta, gente, geralmente é necessário informar o número do processo ou o CPF do beneficiário. Vale lembrar que os TRFs seguem cronogramas próprios, então as datas de liberação para saque podem variar de uma região para outra, tá? Não é uma data única para todo o Brasil, não. Quem vai determinar são os próprios tribunais regionais aí de cada região, tá? Em resumo, para fechar o nosso vídeo, a liberação do pagamento de RPVs pelo CJF, que é o Conselho de Justiça Federal, representa um grande avanço no cumprimento de decisões judiciais, proporcionando maior rapidez e eficiência no processo dos direitos dos cidadãos, tá bom? Então, tem essa bolada aí que é muito melhor do que 14º salário mínimo para um grande número de aposentados em todo o Brasil que tem algum tipo de ação contra o INSS. Você pode verificar conforme eu dei as dicas aqui ou entrar em contato com o seu advogado para saber se, por acaso, você tem acesso a essa bolada, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau, tchau!